Sonic zoeiro, Sonic tosco e o Sonic Mr. Beast Esses são aqui os jogos mais engraçados e zoados do Sonic Parodiando aquele universo de creepypastas e jogos de terror E é sobre eles que vou falar agora Então já manda um gostei e um salve nos comentários Porque esses são os jogos mais zoados do Sonic a Zer Esse jogo do Sonic queria ser assustador, mas acabou sendo bizarro A primeira coisa que você vê é a tua escolha de personagem Aí você escolhe o Tails E o jogo diz Quantas vezes você quer passar por isso? Depois volta pra uma outra tela de título de novo E aí começamos com o Tails com o rabo se mexendo muito rápido na Grand Hill Só que o jogo diz A Grand Hill acabou Vamos fazer um negócio diferente Então chegamos na Montanha Verde Com motobugs nervosos e nitrados Ondas cerebrais Acabando com o Tails de uma vez só E o pior O cenário parece que até meio que foi desenhado no Paint Só que dessa vez um bom desenho E eles aparecem tão rápido que até mesmo o Tails buga Matando o motobug e salvando um Tails dentro dele Que parece mais uma animação do Tails dormindo E o jogo fica bugando assim várias e várias vezes Até que o Tails passa de fase O segundo ato parece a mesma coisa A diferença é que ela vai virando uma Grand Hill Cada vez mais cinza, cada vez mais morta Parecendo o jardim da sua vizinha É, tá bom No fim, parece que a plantação já era Tipo aquele incêndio da Amazônia E o Tails fica aqui um pouquinho preocupado Passando por aqui, tentando achar uma saída Vejam sabendo que o porro do sol chegou Então ele encontra o Sonic Que fica esquisito E ele diz Olá, tu quer brincar comigo de novo? Então entramos aqui no Walking Simulator Ou seja, o Tails vai andar infinitamente Até que ele acaba meio que sendo pego pelo Sonic E o jogo diz E aí começa a fase com o Knuckles Onde o Knuckles diz O senso de distúrbio tá vindo na minha cabeça Eu olho para o meu amigo Ouriça Azul E por que tem catch-up nele? Então o jogo fica zoado Vira uma espécie de jogo isométrico de tiro Onde Knuckles tem que atirar em um monte de zumbi e morcegos E olha pra esse Knuckles, meu amigo Tá zoado pra caraca! E sim, você tem que ficar mirando E o pior disso tudo É que tem que usar o mouse E cada vez que Knuckles é encostado por qualquer criatura Ele literalmente morre Cara, odiei essa parte do jogo Mas é, isso aqui é o Knuckles Acredite Ah, me desculpa Sobrevivendo A Scrap Brand tá livre Porém, Knuckles precisa lutar contra uma criatura misteriosa É o Sonic Então ele fica assim, rapidão Com uma camisa meio preta Pra no final tomar um susto E o jogo diz Oh, muito assustador Então depois, numa pintura Picasso É a vez do Dr. Robin Ovo O Dr. Eggman Ele tá voando aqui com a sua Eggmobile Mas ele acaba caindo Então controlamos ele Tentando voltar pra sua pequena nave Onde ele rola Porque ele é um ovo, meu amigo O que um ovo vai fazer? Ele só vai rolar Ele faz isso até encontrar a sua Eggmobile Depois fica encurralado pelo Sonic E nesse confronto monumental Ele traz aqui uma pequena planta Um girassol Onde ele usa pra poder chamar a atenção do Sonic E joga um raio O que cria uma pequena mutação E o girassol simplesmente ganha vida E ele diz Olá Ué, o que tem de errado? E com uma cara e reação inacreditável O Sonic meio que desiste e vai embora E o jogo termina falando Parabéns, você desbloqueou extras Então vamos descobrir que extras são esses? E aqui mostra uma pequena origem Sobre esse novo oriço Dizendo que esse Sonic Z é uma paródia Sobre vários jogos ponta Z Mas aqui tem a origem dele Que o Sonic estava correndo na montanha verde E acaba descobrindo que na verdade Caiu um meteoro por lá E desse meteoro Tudo deixou muito escuro Muito morto E ele acabou se transformando Na criatura Z que a gente conhece Grande origem de uma grande história E aqui é só o começo de um novo jogo ponta Z Porque se você acha que poderia acabar por aqui Na verdade não Ainda tem uma sequência com as meninas O nome dele é só o Acorn E na tela de título Não tem nada É só apenas um vazio E ao contrário dos outros jogos Você nem escolhe com quem vai começar a jogar Já entra aqui na Float Zone E olha quem tá aqui É a Amy Rosa Com apenas uma vida Numa fase que parece ser uma Hilltop Misturada com a Grand Hill O pulo dela é muito zoado Sério Ela pula como se fosse ser abraçada por alguém quando cair E ela tá com aquele visual maravilhoso do Sonic CD Mas nada disso impede ela de sair correndo Mesmo sabendo que o jogo tá quebrado Porque ela sai correndo em direção ao morro E o morro faz ela parar de andar Bizarro né Como toda fase é no meio de ilhas flutuantes Ela não tem muito pra onde ir Ela simplesmente pode ficar pulando Escapando de motobugs No meio desse cenário florestal E isso porque se ela morrer Ela pode morrer em clones Perdendo mais uma vida Em um golpe único Essa fase é bizarra Um pouco torta Mas no final ela sobe na grande montanha E no fim Ela encontra aqui uma única saída Seguindo aqui uma linha reta Mesmo sabendo que a pontuação dela está bugada A única saída que a Amy Rose consegue encontrar nessa fase É passando cara por um anel gigante E pulando nesse portal Ela para num lugar muito mais sombrio Como se fosse uma caverna Com um chão de tijolos Só que os tijolos estão quebrados Ela pode cair aqui de plataforma em plataforma Tentando deixar uma saída Nesse pequeno labirinto Aonde a única coisa que ela encontra É um pequeno anel Ela corre Até entrar num corredor Um pouco caustrofóbico Asfixiado Ela começa a correr pra fugir Mas um bicho meio aranha Pega ela Deixa ela paralisada E no fim O Sonic dá um sustinho nela Aonde ela grita O que? O jogo reinicia A tela de título Continua vazia Mas vamos aqui pro próximo alvo Que está numa fase que parece mais a Spring Yard Só que ela tá um pouco cansada Chateada na verdade Essa cidade aqui de metal Parecendo uma grande metrópole Aquele filme dos anos 20 Só serve pra entediar a Cream Ela anda em linha reta Saltitando Mas nem um pouco feliz com a situação que está Porque cada buraco pra ela é uma morte Mas como esse jogo é zoado Nem game over ela consegue Pra se livrar dessa tortura Então passando de plataforma em plataforma Descendo o elevador Subindo em caixas Que agora são roxas Ela encontra um cubo 3D E no momento que encosta nele Ela descobre o seu segredo É uma fase secreta Lá ela pode sair pulando de fase em fase Cubo a cubo Como se fosse um desafio Pegando alguns anéis Mas toda vez que ela perde uma vida Ela volta pro mesmo começo Sendo obrigada a passar de fase Sem ter uma outra escolha Então ela segue em frente Até que encontra o Sonic Que tenta dar um susto nela Mas ela fica com a cara meio boba Nem ligando pro que tá acontecendo Então o Sonic transforma ela num rato O jogo acelera Sonic olha pra você E não entende nada E ele diz Vamos pular pra Sally Então a tela de título fica bugada O mar e o rio vira lava O dia virou noite Ficando mais sombrio Então começamos com a Sally A Sally basicamente virou carne viva Toda vermelha De olho pretinho Ai que delícia Andando aqui numa Grand Hill Que pegou fogo Mas o céu tá vermelho Parecendo uma lua escarlate Ela não tem muito por que fazer Ela é lenta O pulo dela não é um ataque Ela não consegue fazer nada Além de andar pra direita Sofrendo nesse jogo Coitada dela Mas de repente O pouco de luz some Então o Sonic aparece aqui em cima dela Zoando com ela E colocando o teto pra cair Mesmo sabendo que o céu era aberto Mas em vez de acabar com a Sally Na verdade O Sonic fica meio bolado Ele olha pra trás E acaba descobrindo Na verdade Que alguma coisa foi tramada Pelo Robotnik Que conversa aqui com um computador Tacando aqui uma Pistolinha Que acaba sendo usado Contra o Sonic Já que aquele mesmo computador Junto com aquela planta esquisitona Encaro o ouriço Que sai correndo de medo Então o Sonic revoltado Com a situação bizarra Que se meteu Ele diz Não Pra mim já chega E o jogo acabou Empurrou o Sonic E ainda ficou rindo Então agora é a história da vingança Onde o fã X Quer acabar com o Tails Numa super missão De colocar ele Dentro de sua festa E é sobre essa história Que vou falar agora Estrada Sank PC Port A paródia de Sonic e Zé PC Port Como você sabe É uma paródia Que se baseia na história De Sonic e PC Port E também a saga de Lord X O Sonic e Zé Lord X Apareceu num jogo Chamado Sonic CD Port A descrição dele Criada aqui pela fanbase É que ele é uma criatura De matéria escura Criada no vazio Mas que foi Ganhando uma mente E que começou a procurar No mundo algo interessante Chegou aqui na Terra Porque gostava muito Da humanidade De lá ele perseguiu Um youtuber Chamado Luigi Kid Que estava controlando o Tails E o Lord X Assumiu a forma do Sonic Dentro de um CD Para poder brincar E perseguir esse youtuber Ele teria encontrado Uma alma Para poder torturar Chamada Alice Que parece uma versão Distorcida da Cream E vocês podem ver Por essa imagem Que está sendo divulgada Na wiki Oficial do Lord X E dentro da sua história Ele possui Sete guardiões Yukubo Guardião do desejo Kyufu Guardião do medo Jetsubo Guardião do desespero Jekido Guardião da fúria Kofu Guardião da alegria Ken Guardião do nojo E Kito Guardião da oração Lord X X gosta de torturar E é aqui que a história E é aqui que a história começa Então já deixa o like Nesse vídeo E manda um salve Nos comentários E se quiser baixar o jogo O link está aí na descrição E também no comentário fixado O jogo já começa assim O Sanky está de olho no Tails Que está aqui feliz dançando Pois o Sanky está de olho nele E aqui começa a primeira fase Com a colina viva Tocando uma música Que a gente conhece muito bem Da abertura do Sonic CD Só que o cara colocou aqui Uma paródia no texto Para poder falar muita zoeira Em cima disso Só que para a gente Não vai fazer muita diferença A menos que você saiba Os memes em inglês O começo lembra bastante A Grand Hill Zone Só que tem uma leve zoeira Tipo os totens Tem rostos Diferentes dos totens originais Tem os memes aqui E enquanto o Tails anda Bom Ele é chamado Com a mensagem Olá Tails Trocar o nome do Tails É brincadeira né Só que enquanto o Tails Está andando Ele acaba descobrindo Que vários animazinhos Morreram No céu tem pão E morreu Todos eles se encontram Deitados no chão Inclusive alguns Até avisando Que estão mortos Olha só quem diria né E mais uma mensagem surge Falando Eu estou de volta Você está pronto Para a festa da dança? Chega! Então o jogo continua E a Grand Hill Que deveria estar viva Bom Fica um pouquinho diferente Fica com plantas Com olhos observando você Tem aqui um esqueleto Pendurado na parede Ou melhor No coqueiro Que está mandando um joinha E sem brincadeira Isso aqui é muito zoado Mas o Tails Ele até roda Quando ele vira De um lado para o outro Mas no final do caminho Ele acaba encontrando o Sanky Então ele simplesmente Vá lá falar com o seu amigão Só que em vez de encostar E ele ri O que deixa o Sanky pistola Então ele chama você Para ver o seu rolinho do corpo Somos levados para Party Cake Com uma música cheia dos copyrights Tocando aqui no fundo Que fica triste Vendo que o cenário está pegando fogo E ele anda tanto Mas tanto Tanto Que o Sanky chama ele O que você sabe sobre Leite cereal Enquanto isso O Tails Vai andando aqui Entre coqueiros com sorrisos Plantas que tem Basicamente braços de Knuckles Fazendo joinha Sinal de paz e amor E o Sanky dá um sustinho No Tails Para descobrimos O que vai acontecer com ele O ataque eminente Do Sanky Onde o Tails Fica triste E chora E morreu Ele levanta Volta andando à direita Mas o jogo obriga a voltar Ao início da fase Então ele acaba encontrando Aqui o Sanky Enquanto fica preso Num paredão Só que o Sanky Olha pra você Então ele chama aqui O botão E fecha o jogo E o jogo fechou Caracas Quando reinicia o jogo Ele fala apenas o seguinte Até a de título Porém O Sanky tem um recado Pra você Na seleção de personagem Tem três personagens Knuckles com língua de sogra Dr. Eggman Estiloso E por fim tem o Tails Que tá aqui cara Triste Porque ele vai virar Um objeto de festa Com nuvens Escrito Poop E todo mundo sabe Que é uma bosta Quando você clica nele O Tails ele cai Que nem o pateta Segurando uma placa Escrito ou não Ele vai andando aqui Na Scrap Brand Ou melhor A Factory Zone Que aliás O Tails pode ir pra esquerda E o jogo te dá Três alertas Com uma tela E um aviso muito bizarro Falando que tem que seguir à direita Cara essa fase aqui é tensa Porque o Tails Anda bem devagar E a jogabilidade É bem isso que você tá vendo Se ele encostar No pouco do fogo Ele vira fumaça E ele sobe de plataforma em plataforma Rodando Girando pro lado Tem chão aqui que aparece Cai Numa ponte misteriosa Passa por túnel Escapa de espinho E se você encostar no espinho O Tails explode Pra encontrar O foguete que vai levar ele direto Para o espaço Onde aparentemente Tá tudo bem Só que de repente Fala que vai explodir O botão de autodestruição Foi ativado Depois de bater A razão Falta de combustível e força E ainda avisa Que deveria apertar o cinto E o Tails Tem a melhor reação De todas Quando ele cai Ele fica meio bolado Porque o foguete Não deu certo Mas ele acaba sendo levado Pra Riozone Onde Bom Tá tudo um pouco mais em chamas Mas as plantas Estão mexendo aqui Cara Todo o corpo O Tails Faz um pulinho simpático Anda à direita Vendo que a ponte Tá caindo Mas de lá Ele acaba encontrando Sanky Que prepara o golpe Uma luta de chefe Com a mensagem Agora vai ficar muito divertido É a luta contra a Krim Ou melhor A Alice Só que ela Ela cai de cara no chão Meu filho E o jogo continua Então entrando numa porta Tails Acaba chegando perto De uma espécie De santuário Aqui não tem nada Só um pequeno vulto Do Sanky aparecendo ao fundo Mas não quer dizer muita coisa Mas quando o Tails Acaba saindo de lá Ele recebe um susto Aqui entramos no ato final Sanky vai perseguir o Tails Que a única forma Que ele tem de correr É apertando um botão Não tem como controlar Nada disso Só estamina e pulo E qualquer coisa Que aparece no caminho É um golpe Seja espinho Seja buraco E se encostar no Sanky Ele explodirá o Tails Se Tails conseguir sobreviver Ele vai acabar entrando Em mais uma porta Que leva ele pro outro santuário Como uma passagem secreta Que leva ele direto Pra uma mola Perto de uma torre Aqui você tem duas opções Entrando aqui no santuário Seguir a história do jogo Ou voltar tudo Bom Como eu fiz isso três vezes O jogo me botou no vórtice Um lugar cheio de fogo E claro Presenças ilustres De vários outros personagens Que vai desde o Luigi Kidd O Sunfire E mais outros avatares De outros youtubers Que eu não tenho nem ideia De quem seja Mas quando acaba saindo Pra uma porta O jogo diz Da próxima vez Respeite minhas regras E olha que da forma Mais covarde O jogo reinicia Do começo Cara Passar por tudo de novo Até chegar no santuário E aqui tem que respeitar A regra né Subindo numa escada Tosca Que faz o Tleos Teletransportar Escapando de espinho E passando por um andar Que tem pelo menos Algumas estátuas do Sunk Só que na forma Sunk X Ou melhor Fun X Inclusive tem um corredor Aqui sinistro Que passamos em cima de pontes Mas tem um buraco E olha só O Tleos consegue andar Porque ele É hacker No fim Chegamos aqui num corredor Muito escuro Com apenas uma luz Ilustrando tudo E de lá Encontramos aqui uma saída No topo de um castelo Que parece muito Com a luta do chefe final Lá do Super Mario World Porém Depois do Tleos ficar bolado Vemos aqui aquela área De seletor de fase Semelhante ao final Do Sonic PC Port Mas lá O Sunk diz Você está pronto para a festa? Nunca diga nunca E o jogo pergunta Sim ou não? E você pode responder Sim ou não? Eu cliquei em não O jogo fechou Então de sobra Eu fui obrigado a passar Por tudo de novo Mas Pra ser bem mais rápido Vamos cortar aqui Pra opção Que você escolhe o sim Passamos pela condenação Do Dr. Eggman No Sunk original Aonde Pro tutorial Da festa Ele precisa ficar Fascial Com o chapéuzinho Arco-íris Aprender a dançar Muitos movimentos E fazer apenas isso Porque a festa começou E tudo isso termina Com o Sunk Encarrando você E tacando você Com uma tela falsa De tela azul de Windows Essa é a história De Sonic DMG E Sally Goodwoman Quando você começa Tu percebe que o jogo Quer zoar o Sonic 4 É sempre o Sonic 4 Aqui começamos com Tails Será que isso aqui É uma referência a Jojo? Primeira fase Coconut Hill Isso aqui é uma referência A um outro jogo Pizza Tower Já vou te falar Que se você quiser fazer O final certinho É só começar Indo pra esquerda No jogo Existe uma área secreta Aqui nessa fase Que você literalmente Vai parar dentro De um outro universo Que tá na cara Que é uma referência direta A Pizza Tower Você conhece Esse jogo? Já jogou? Comenta aí Ele põe um monte De plataforma Com um monte De exclamação E interrogação Só pra poder atrapalhar O seu caminho Só pra pegar um item E conseguir escapar Da fase pelo olho E olha que o Tails Acaba voltando pra mesma fase Aliás o nome dele Nem é o Tails É meu amigo Tô falando aqui Do Coca-Cola Porque o Tails Tá com esse nome Porque o nome da fase Faz piadas com Coca E no final O Tails acaba encontrando Sonic Que no seu contato O Tails é levado Aqui pro inferno Um castelinho Foi desenhado do fundo E ele tem que correr Se você conhece esse canal Sabe da playlist Do Sonic e Zé E todos esses jogos Tem sempre aquele mesmo padrão Onde o Tails Acaba fugindo Numa fase de fogo O que não demora Pro Sonic acabar aparecendo aqui E ele quer pegar o Tails E ele faz isso De uma forma bizarra E olha que o Tails Acaba sendo pego E no final Ele fica ardendo de dor Isso é uma referência A família da pesada No episódio em que o Peter Acaba caindo Correndo de volta Pra sua casa E depois o Sonic Pega o Tails O Coca-Cola E ele ainda diz Se você estiver entediado Dê um soco no órfão O que eles vão fazer? Vão contar pros pais? Cara Isso aqui não é uma piada Isso é muito ridículo O jogo ainda termina Falando que tem updates Isso aqui é uma demo? Não É uma trollagem É apenas um meme Então vamos jogar de todo mundo Começando por O Gunner Knuckles Lembra que eu falei né Toda vez que você estiver andando Nesse jogo Vá pra esquerda Pra poder pegar um segredo Que é que é uma mesma fase roxa Que você acabar pegando O Spoiler Up Ou um item O mais bizarro é que tem referências aqui Uma delas É que toda vez que o Knuckles pula Ele acaba virando um pato de borracha Isso é real tá A SEGA acabou lançando Um monte de pato de borracha Da série do Sonic Eu cheguei até a comentar E zoar um pouquinho com isso Porque é uma realidade Que a gente não tem né Banheiro em casa? Nossa senhora Ainda mais pato Sem contar que aqui O puzzle com o Knuckles É basicamente usar o poder dele de agarrão Como se fosse um soco E olha que eu demorei Pra poder acertar o botão E a mesma coisa rola aqui com o Knuckles Ele passa pra mesma fase Andando aqui no canto verde Porque ele saiu do universo de Belges Basics Até que o Sonic pega ele E Knuckles É levado pro Brasil É meu amigo Isso aqui é bizarro Porque agora o Knuckles Vai ter que lutar Pra poder sair do Brasil Isso atacando aqui o Sonic Que tá fazendo um gesto Um pouco peculiar Eu acho Até que o Knuckles Consegue vencer Comemora a sua vitória No melhor momento E no melhor estilo Até que o Knuckles Acaba sendo levado Por uma faquinha O golpe foi crítico Ninguém sobreviveu E ainda vem aquela mensagem Minha faca é afiada Meu relógio está ferido Minha máscara diz que foi recém lavada Hora de vencer E aqui vemos que o Pringles Virou o Dr. Eggman E ele tá pistola Pra explicar pra vocês Pringles é aquela batata em lata Que é muito cara E já fizeram esse tipo de comparação Que não faz nenhum sentido Pra falar a verdade E o nome dele é Hombre River E o objetivo é subir a escada Até que o Sonic Joga ele a escada abaixo A pior forma de acabar Com a vida de alguém Coitado Ele sofre Ele caiu um tempão Até que ele começa A quebrar tudo Inclusive Ele é um homem ovo A ponto de conseguir pular Que nem um ovo mesmo Só que aqui tem uma outra referência O Sonic aparece atrás dele Tocando aqui uma música Um pouco suspeita Até que o Pringles Encontra o Sonic Com uma baguete Te chamando de burro Com o olho azul E o olho vermelho Encarando você Com a baguete na mão E ele diz Me gusta Aqui começa o julgamento final Do Sonic Onde ele pergunta Se você entrou nos especiais E pegou as coisas E só fiz isso No começo com dois Ou seja Deu ruim Pegamos o game over É meu amigo Olha só Aqui nesse jogo Tem finais secretos Então vamos lá Aquele personagem Que não pegou Era na verdade O Pringles Doutor Eggman Ombar O Evo O objetivo dele É entrar nessa fase E ficar inflado De balão de gás hélio E a fase É ficar literalmente Flutuando Não entolocando espinhos No momento certo Só pra conseguir chegar Em outras plataformas Que ficam no céu É que aqui você pegava Umas estátuas E eu não sei Da onde ela veio Mas era isso mesmo Se você faz Esse passo de fase O julgamento Do Sonic DMG Chega e ele aparece Aqui falando Que você pegou Todos os três totens E aí sim Você fez um ótimo trabalho Que demais E aqui entramos Na área sombria Começando aqui com a Amy Que tem apenas Um pequeno objetivo Andar aqui nesse rabisco Esquisito E encarando Um rato gigante Que tem mensagens Um pouco suspeitas Falando assim Olá bela jovem Você gostou desse lugar? Eu fiz pra você Enquanto o lugar Fica cada vez mais escuro E ela sendo absorvida Pela escuridão Esse lugar aqui Não foi feito Pra você vir Na primeira vez Não é? Você já veio aqui Né usuário? Usuário é o nome Do meu PC Você vai querer jogar Esse jogo de novo? E isso é uma armadilha Porque quanto mais Eu ficava jogando O cenário ficava escurecendo Porque eu passava muito tempo Olhando as mensagens Se era pra ter uma sequência Secreta aqui Eu acabei perdendo Sem contar aqui O jogo ri da sua cara E o jogo termina aqui Só que ele tem uma sequência E é sobre ele Que eu vou falar agora Mas antes disso Olha a quantidade De peluças rodando A sequência é O Sally Go to Woman Que começa com Uma reprise do Sonic Boom Onde eles tentam cuidar De um bebê Sfoca? Eu esqueci Como que Sonic Boom Era meio idiota mesmo Ainda bem que tem Sonic Prime, né? O jogo pergunta E aí? Tu tá gostando de jogar? Eu sei que você quer jogar Eu só quero saber Como é que você Fez o download desse jogo Então Você tá pronto Pra pegar todos os finais? Então Bora começar Essa aqui é a história De Sally Go to Woman Que numa tela Que é muito Sei lá, né? Eu não sei dizer Da onde veio De verdade Eu não saquei a referência Você escolhe a carta do boneco Que tu vai jogar O seu personagem Aonde temos The Dark 2 Nada é comparável É a mesma fase Aonde começamos com a Amy Ou Aminem Só que tem aquela mesma regra Ir à esquerda Porque encontramos Algumas pequenas máquinas Tipo Máquina de arcade Era aqui onde as pessoas Antigamente jogavam Alguns jogos Gastando moedas Era muito maneiro Mas quando você acaba Encostando Somos teletransportados Para um minigame secreto Com os gráficos A lá Tipo Atari Por exemplo A Amy Tem que pegar algumas moedas No caso 5 Num cenário meio festivo E isso aqui Não é uma referência A um outro universo Não? Eu poderia falar facilmente Que na verdade Isso aqui é uma referência Aos gráficos do Atari E olha que uns anos atrás Até fizeram um port Um projeto De um Sonic Para o Atari Isso aqui na verdade É uma referência A aqueles minigames Que aparecem No universo de FNAF Vou te contar Que eu não conheço Muito bem esse universo Mas parece que Através dos minigames Que contam muito Da história Do que aconteceu Dentro desse universo O meu primeiro contato Foi com um jogo Que parece não ser Um primeiro contato bom Porque ele tem um background Muito maior Do que ele realmente apresenta E até brinquei aqui Com umas inteligências artificiais Para poder tentar explicar Para mim O que é a história Do primeiro jogo Aqui é apenas uma fase Onde a Amy anda e pula Não tem nada demais Só umas linhas Que acabam sendo bem Bem irritantes E olha que o objetivo dela É pegar 5 moedas Que estão Não tão escondidas Você acaba meio que Sendo obrigada A encontrar todas elas Se você quiser terminar Na fase Quando ela sai Daquele minigame Olha só Ela tem que passar Por um desafio Ficar pequenininha Para poder encontrar Uma forma de passar Para a próxima parte Do Donkey Kong Está aqui de graça Ele é uma referência Ao jogo Donkey Kong Country E a Amy está andando Num cenário Que não sei dizer Mas seria isso Uma referência Ao cenário De My Little Brony E a Amy fica andando Em linha reta Pulando em cima De algumas plataformas Aliás Essas plataformas Acabam levantando dúvidas A Amy acaba meio que Sendo zoada Pelo Sonic E acaba meio que Sendo induzida A ir atrás dele De verdade Eu não sei o que ele disse Enfim A verdade é que A Amy vai andando E acaba encontrando Aqui o Fred Do FNAF Que pede 5 moedas E por ter passado No minigame Ela consegue Completar a missão E vai andando à direita Em busca do Sonic Que por sinal Ele tá aqui Meio apavorado Mas quando a Amy Vai atrás dele Bom Uma bomba explode Quando você vai escolher O outro boneco O jogo meio que Dá um bug Ele fala que você Tá jogando Uma versão pirata Até uma preta Aparece aqui Com uma mensagem Mó bizarra Com o Sonic preso E os dois bonecos Ao redor dele Que eu não sei Aonde ele é Mas assim A real é que O jogo fala Que é uma cópia legal Da série Goodwoman E que você precisa Desligar o videogame Ou pagar Pra ter a versão completa Você pode clicar E não Porque né Esse jogo não vale 70 dólares Mais de 350 reais Meu amigo Só que o jogo Só tá zoando Com a sua cara Sabe por que O jogo fez isso? É que existe um universo De creepypastas E telas anti-pirataria A maioria são vídeos Do YouTube Que foram feitos Pra geral fazer react Eu já falei Sobre isso aqui no canal Então recomendo Que veja essa série A outra fase É a Kinder Fair Que faz uma referência A fantástica fábrica De chocolates Eu entendi a referência Só que lembre Tem que andar à esquerda Até chegar naquele computador Ou melhor O arcade Pra poder conseguir jogar No minigame O desafio dela é diferente Tipo ela vai andando aqui Pulando também Não tem que pegar moeda O obstáculo que ela enfrenta É basicamente Um monte de geleia Gelatina Que fazem ela pular Que nem um trampolim Ela acaba encontrando aqui O Shao O Omo Shao E no último momento Pra poder conseguir escapar Ela consegue achar a porta Esquivando de algumas poças de geleia O Mo Shao É basicamente um pequeno perrengue Na vida de qualquer fan de Sonic Ele é quase que insuportável Fala sem parar Com uma vozinha irritante Pra brasileira então Nossa era pior ainda Porque a maioria Não entendia inglês Já que a Crane tem sensibilidade ao açúcar E ela tá cercada na fábrica de chocolate Ela pega chocolate o suficiente Pra correr em alta velocidade E quanto mais chocolate ela pega Ela fica muito mais rápida Mais rápida Mais rápida E ela fica em fúria Até que O monitor da classe aparece E coloca ela na detenção Uma detenção meu amigo De castigo por correr em alta velocidade Uma clara referência A um dos jogos mais zoados Que eu já vi nesses últimos tempos O Bald's Basic Que fez o L A Crane fica chorando Chorando pra caramba O Sonic vai zoar com ela Então ela pega tipo uma bazuca Com o Omo Shao E ataca e explode a escola E dá a entender né Acabou com ela E com o Sonic Agora é a vez da Sally Que jogando com ela Vai ser o desafio dos Jogos Mortais A referência tá aqui na cara É o Sonic pintado de Jigsaw Não sei se eu falei o nome certo Mas é aquele bichinho lá dos Jogos Mortais E o primeiro desafio É desligar a televisão E ir pro próximo desafio Com um JPEG de uma De um alicate E o legal é que aqui tá cheio de referências né Aquele rato A planta do Plante vs Zombies Perry O Onitorrinco E eu vou te falar que esse aqui Vai ficar ainda pior hein Tanto que no momento que você Acaba encontrando o arcade Ele diz Isso aqui é uma referência FNAF O labirinto da série É basicamente Ela andando A direita e esquerda E conseguindo pular Em botões de on off Pra poder abrir E desligar plataformas Que de certa forma É engraçado Mas tipo assim É uma zoeira sem fim né Eu passei por isso aqui Era um labirinto real mesmo Pra ficar perdido Um tempão O que eu acho mais engraçado É que a série vai andando Nesse cenário de Minecraft E o pior É que toda vez que ela acaba pulando Vai ver o alvo e os esquilos É muito de graça Essa transformação né Porque esse jogo tem que ficar zoando Todo mundo com uma foto JPEG quando pula Não sei se você reparou né Mas toda vez que ela anda Ela não usa os pés Ela usa os braços E aqui começa o desafio A série tem dois minutos Pra terminar a fase Esse aqui é a recompensa dela Por ter conseguido passar no minigame Que é basicamente uma fase Andando à direita Pulando em plataforma Sem cair Não tem nada que matar ela E é isso Tanto que no final Ela acaba achando a saída E quando ela entra na saída Ai ai Ela tem seu momento de glória Ela pede o Sonic Em casamento E o Sonic fica bolado Sonic me gusta Aonde ela faz Não sei Não saquei exatamente O que é esse meme aqui Ela tatuou Uma âncora No braço esquerdo E no braço direito Ela tá apaixonada Pelo Sonic E se você passar Por todos os segredos Você libera aqui A fase secreta Só que antes de tudo começar É bom entender A história de origem Do Sonic Num melhor estilo Undertale Sim meu amigo A intro de Undertale É com essas telas aqui Meio pastel Isso aqui é a história Do Sonic Que jogava Team Fortress 2 Até que ele acabou Encontrando um mapa Chamado CTF Underline 2 Forte E ele jogou por 25 horas seguidas Por causa disso Ele ficou com olhos Com cores diferentes Um lado azul Outro vermelho Depois ele acaba encontrando aqui No dia seguinte Dentro da loja Um baguete de teleporte E isso transformou ele Nessa criatura Que se teleporta E usa o poder do baguete E aqui encontramos O Shadow Que virou bambam Não é meme não Se botar um do lado do outro Tu percebe isso E aqui rola tipo Um rap Junto com o Jumbo Josh O monstrinho verde Tanto que aqui tem banheiros Pros monstros Aonde tem um banheiro unissex E o outro pro Jumbo Josh Engraçado que ele fica pulando aqui Que nem uma Beyblade balerina Passado por um monte de ratos E ele não consegue patinar no chão Tipo é o chão mesmo Que ele tá arrebentando O cara A sola do seu tênis Até que o Sonic Aparece aqui na frente Do Shadow E dá um golpe nele Que nem tinha o Fortress E o jogo termina aqui Cara Com um joinha E uma foto em grupo deles Que nem o final de Undertale Com várias pelúcias E um Funko Pop Que esse Funko Pop A gente sabe que é mentira Não existe Lembra que o jogo falou Que tinha várias finais Então vamos lá Tem umas estrelas aqui Que contam tipo Quando você faz Fases secretas no jogo Então eu fui correr Atrás disso com todos os bonecos Se você joga com a Amy Não faz a fase secreta E não consegue as moedas O Fred do FNAF Diz que você Bom Vai ter um belo goodbye Um adeus A Crane sai correndo Mas ela acaba Não só chamando a atenção Aqui do maluco Do Pizza Tower Mas ela continua Ficando presa Dentro da detenção Só que em vez de conseguir Ficar presa E explodir a escola Não Ela só fica encarando Sonic E encaram rato Eu não entendi Não achei graça O mais louco É Sally Que ela tem o desafio Aonde ela precisa chegar No final da fase Com mais tempo Mas ela tem menos tempo Sabe Passa até por diversos Youtubers Que são homenageados no jogo Mas na saída Olha o que acaba acontecendo O tempo zera E o mundo meu amigo Explodiu A solução pra humanidade E olha que o final Secreto do jogo É apenas isso Um cenário do Benji O Sonic falando Que não tem nada De segredo Zoando você Com uma cara Que é muito Uma referência Do meme Do Megamente E olha que eu fui fazer Outros finais E os finais aqui Sempre vinham Com uma tela bizarra Tipo o Sonic Falando aqui Shrek é amor Shrek é vida Então dessa vez Eu resolvi jogar com a Amy E fazer o final dela Só que em vez De ela explodir na bomba Na verdade era o Creeper Que explodiu tudo e todos Ela também acaba Explodindo a escola Junto com o carinha Do Pizza Tower E a Sally acaba Explodindo a si mesmo E todo mundo no planeta Porque não tem Um outro final Esse aqui é o final Com dois segredos E a tela real é essa Isso não é um meme Então fui rejogar Colocando aqui a Amy E a Crane pra perder E só a Sally ganhando Dessa vez O final da Amy é bizarro O da Crane então Nossa Ela fica encarando aqui Tipo o Sonic E quem aparece na escola É o Balde Basic Com o seu machadinho de ouro O final da Sally É mais louca ainda Porque ela termina a fase Mas tipo assim Não tem nada pra ela Ela só vai lá Pede o Sonic em casamento Que acaba só zoando A situação Gritando What? E ele é apenas Rir de você Hahaha Esse aqui é o Rio.tese Que começa com uma tela De seleção de personagem Um pouco diferente Tails, Knuckles E Dr. Eggman Estão aqui Onde o Tails Anda aqui num cenário Um pouco sombrio Um pouco esquisito Cruzes aparecem aqui Feitos de madeira E quanto mais o Tails anda Mais sombrio o lugar fica Não tem muita coisa Que ele pode encontrar No meio do caminho Mas ele fica aqui Apenas andando Num ar um pouco mais suspeito Como se ele estivesse Num cemitério Mas não dá pra dizer Se isso aqui é apenas Num cemitério Lá ele acaba encontrando O Sonic Que tá um pouco escarlate Vermelho Para variar Que apesar do momento Em que ele acaba encontrando O seu amigão Tails Dá um belo de um sorriso O que não esperava É que o Tails Iria acabar entrando Numa espécie de cenário Um pouco mais apocalíptico Sombrio Parecendo que estamos vendo Uma espécie de VHS Com esses problemas De sinais Só quem é velho Sabe dessa referência Então o Tails Anda até cair E morrer O que leva ele Cara Pra uma área Um pouco mais escura Aqui o Sonic Dá uma contagem Regressiva pro Tails 10 segundos Pra correr à direita Passando entre vários blocos Várias caixas Que tentam atrapalhar O seu caminho E se o Tails Correu o suficiente Mas não conseguia escapar Bom Não existe nenhuma solução Porque cara O tempo correu E o Sonic Foi atrás do Tails E o pegou E numa discussão Onde vemos apenas A lápide do Tails Ele pergunta Se você achou isso divertido E o Sonic Questiona Que aquilo ali Era só uma brincadeira E claro O Tails disse Que o Sonic É um uro isso covarde E quando chega a hora De jogar com o Knuckles O jogo apenas diz Que a história Continua Então deixa o like Meu amigo Porque quando sair a atualização Pode esperar Que a sequência Vai aparecer aqui Nesse canal Na hora Muito obrigado Valeu Fui E até o próximo vídeo Aonde eu grita